O que? Não Quem é a galhota? Sofia Como é que é? Tá, será que ela tá fazendo? Dando beijo na janela Não, aqui embaixo Na porta Na porta do escritório Rosco Brincando com o Rosco Sofía Não, não Lembro Acho que é porque ela tá vendo o reflexo dela Acho que é porque ela tá vendo o reflexo dela É muito burrinha Tadinha Sofía Não Ah Não Tava querendo mexer no fio Tava dando risada Como se tivesse apontando alguma e rápido Tava 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 A Ivete, esse garoto está grávida, Marcelo, de um garoto de 23 anos. É muita falta de vergonha na cara. Ele que se deu bem. É, lógico. É o quê? Nova, não. Ele está comendo muito velha para ele. Ele está comendo muito nova. Ela está comendo velha. Ela tem uns 13 anos mais velha do que ele. Pelo menos uns 36 ela tem, ou mais. Eu acho que ela já é quarentona. Eu também acho que ela é quarentona. Se a Xuxa é quarentona, é ridículo. Não tem vergonha na cara, não. Onde você vai, seu filho? Ela come o que ela quiser, né? Ele é mais ridículo. Eu não iria me passar nunca. Ela é bonitona, tudo isso. Mas é uma mulher de 40 anos, sei lá, quarentona. Um menino de 23 anos. É o Vinícius. O Vinícius. É um ano mais velho que o Vinícius. Ei. Você vai cair. Já repara que quando eu digo não, ela faz... É. Como se eu estiver assim. Estou carregando para você. Deixa ela. A cadeira vai virar. Você vai se estabacar. A pele não adianta. Você tem que tirar e ponto. Não deixa a cadeira vai virar não. Porque ela não entende. Ela até pode entender. Você acha que ela está se importando? Ela não tem noção. A sobra aí na tela. É a cara do Jacó. O que você quer, Marcelo? Skype? O Skype dá. Espera aí. Espera aí. O Skype... O Skype... O Skype... O Skype...